Um edifício eclético de inspiração neoclássica e símbolo da cultura niteroense. Em seu interior, um palco histórico revela, ao abrir suas cortinas, uma antiga parede de tijolos que, ao longo de mais de 180 anos, absorveu notas musicais, dramas, aplausos e sussurros de tantas gerações. Este é o Teatro Municipal de Niterói, também conhecido como Teatro Municipal João Caetano. Foi em 1842 que o famoso ator que dá nome ao teatro adquiriu o prédio e o transformou no Teatro Santa Tereza em homenagem à Terceira Imperatriz do Brasil. Em uma noite, onde o tempo se desdobrou e a história se tornou presente, apresentamos um programa que propôs um diálogo com a história e a arquitetura deste emblemático edifício. Celebramos este passado contando com representantes do futuro, mais especificamente com uma nova geração de músicos de 15 a 18 anos que integram a Orquestra Sinfônica Jovem de Berlim junto ao sonista Ludwig Ruhm ao violoncelo sob a regência de Knut Andréas. A orquestra alemã se apresentou especialmente em Niterói para enaltecer esse símbolo da arte e da cultura local. Já os comentários ficaram a cargo da arquiteta Fernanda Couto Teixeira e do historiador Maurício Vazquez. Abrimos nosso programa com o ritmo pulsante da música Batuque de Lourenço Fernandes. A peça nos fez lembrar que esse teatro não é apenas um relicário de tempos passados, mas um espaço vivo, palpitante, que reflete a alma e o coração do Brasil. Um local que recebe todos os tipos de manifestações culturais e que une passado e presente, como vemos no desenho do Pano de Boca de Roberto Burle Marx. Esta pintura, realizada para conectar de forma equilibrada elementos arquitetônicos existentes deste teatro aos tempos de hoje, foi ampliada em 99 metros quadrados de tela pelo artista plástico francês Luc Demasière. Seguimos com com o Nidre de Max Bruch. A obra nos apresenta uma meditação profunda que nos convida a refletir e a sentir a presença daqueles que vieram antes de nós. Um momento contemplativo onde o solo do violoncelo conduz nossa imaginação a sentir a presença de personalidades como João Caetano no palco ou do imperador Dom Pedro II no camarote de honra. Encerramos esse concerto com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Uma obra que resistiu ao teste do tempo para se tornar um ícone atemporal da cultura assim como o Teatro Municipal João Caetano em Niterói. Aqui, o famoso motivo do destino se desenvolve e ressoa não apenas esta sala de espetáculo mas também elementos de sua própria estrutura neoclássica. Agora que você já conhece o repertório do concerto que tal assisti-lo na íntegra em nosso canal? Escreva nos comentários o que você achou e compartilhe com os amigos. No próximo episódio o Obras em Notas chega ao Teatro Santa Rosa edifício de arquitetura eclética classicista símbolo da cultura e da história de João Pessoa. Saberemos mais sobre o repertório executado pelo trio de músicos pessoense formado pelo violinista Ronedilk Dantas o violoncelista Leonardo Semensato tendo ao piano paranaense radicado em João Pessoa José Henrique Martins. Para continuar acompanhando os lançamentos digitais e não perder os próximos episódios do Obras em Notas inscreva-se no canal. Confira a programação completa do festival no site fima.arte.pr e aí o 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